A gente chegou à conclusão que a gente precisava botar 50 quilos de malte naquela nossa panela. Não cabia essa quantidade de malte lá, obviamente, mas a gente foi raçudo lá e demorou 24 horas para ficar pronto a cerveja. Esse label é incrível, é tão noticeável, eu adoro, e a cerveja é ainda melhor. É simples e efetivo, como a cerveja. Sim, essa cerveja não é simples, mas.